De volta com o nosso Tudo Pós, hora de informação e a guerra contra o racismo no futebol travou mais uma batalha nesta quarta-feira e venceu. O Grêmio foi julgado e responsabilizado por conta da atitude de sua torcida contra o goleiro Alanha, goleiro do Santos, e foi eliminado da Copa do Brasil. O Grêmio e o Santos fariam o jogo de volta das oitavas de final da competição na quarta-feira, na noite de ontem, na Vila Belmiro, mas ao invés disso, representantes dos dois times estiveram na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro, para acompanhar o julgamento dos incidentes envolvendo o goleiro Aranha. O jogo que aconteceu na Arena do Grêmio ficou marcado pelas manifestações racistas de alguns torcedores do Clube Gaúcho contra o jogador Santista, e por conta disso, o Grêmio foi julgado pela terceira comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Como foi responsabilizado pela atitude de sua torcida, o clube foi enquadrado nos artigos 243 de discriminação racial e 213 de arremesso de objeto em campo, ambos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É uma notícia que vai dar o que falar ainda, muitos são contra, muitos são favoráveis a essa decisão, mas enfim, o Grêmio está fora da Copa do Brasil, e tudo começou justamente no jogo, quando o racismo tomou conta do gramado e nós não precisávamos disso. E a cidade de Vêneto, na Itália, está em estado de alerta, após serem detectados duas pessoas com suspeita de ebola. Dois homens, um nigeriano e um croata, foram colocados em observação no Hospital Regional de Padova, e os homens deram entrada no hospital com febre alta e mais outros dois sintomas considerados característicos da doença. De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, qualquer pessoa que apresentar ao menos três sintomas que caracterizam a doença devem ser isoladas e examinadas mais a fundo. De acordo com o site Ilmatino, os centros de saúde da cidade haviam recebido poucos dias antes outros dois casos e orientações de treinamento de como proceder em uma possível chegada da doença no país. Ô Maria Cândida, você tem preocupação com estria? Fala pra mim. Ai, Rafael, para de perguntar isso. Claro que tenho, né? Pois é, estria. Eu tenho, já sou mãe, né? Estria é uma preocupação de todas as mulheres, uma das maiores inimigas, mas olha, tem uma notícia boa. Elas podem estar com os dias contados, já que um novo tratamento com laser promete acabar com esse problema. Eu só acredito vendo. Acompanhe a reportagem. Ela é inimiga de todas as mulheres. Nem as mais belas escapam. As curvas de Juliana Paz revelam as indesejáveis estrias. Até na barriguinha sarada da atriz americana Kate Holmes. Mas a busca pelo corpo perfeito pode estar com os dias contados. Pelo menos para algumas mulheres que se cansaram de esconder as pequenas imperfeições. Este perfil, criado em uma rede social, propõe a autoaceitação do corpo. A ideia surgiu depois que duas americanas perceberam as mudanças após a gravidez. Elas publicaram as fotos assim, do jeito natural, sem medo de exibir as estrias. Em poucos dias, mulheres de várias partes do mundo abraçaram a campanha. Já são mais de 180 fotos e 60 mil seguidores. Mas será que as brasileiras teriam a mesma coragem? Eu acho legal a coragem que elas têm de assumir o corpo real, né? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de esconder. Acho legal isso, essa iniciativa delas. Acho bem normal, porque as mulheres geralmente elas tentam se esconder, mas essa é a realidade, a nossa realidade. As estrias podem ser hereditárias, mas o estilo de vida é o que mais conta. A falta de hidratação da pele e o famoso efeito sanfona são os principais vilões. Se a estria for vermelha, a gente consegue bom resultado, ela até some. Agora, se for branca, as mais antigas, a gente realmente consegue melhorar o aspecto dela. Cláudia sempre se incomodou com isso. Depois da gravidez, engordou 40 quilos e as estrias apareceram. Agora, de volta ao peso normal, ela procurou o tratamento. Sentiu diferença depois do laser? Muita, muita diferença. Muita. O que você percebeu do modo? Elas ficaram fininhas, quase imperceptível. Mesmo as estrias mais antigas. A boa notícia é que também existem no mercado cosméticos capazes de melhorar o problema sem provocar dor. Você consegue muito mais pele boa com o extrato de feijão verde. Associado, então, ele tem um resultado melhor. Tem um resultado muito melhor. Imagina, sozinho ele já está a 72% de melhora, né? Agora, associado com o laser, você quase fica imperceptível. A estria faz parte da mulher, não faz, não? Eu acho que faz, mas muita gente acha que não faz, não. Será que os homens acham isso? Vocês reparam na nossa celulite, nas nossas estrias? Como que é isso? Olha, eu já ouvi dizer que uma mulher se veste bem pra outra mulher, que o homem muitas vezes não repara. Na roupa, no corte de cabelo, é coisa do universo masculino. São as mulheres que são mais preocupadas com esse tipo de detalhes. É verdade que uma, a gente olha a outra mesmo. Fala assim, aquela tem, aquela não tem, preciso melhorar. Mas eu acho que os homens, eles dão uma olhadinha, assim. Não acho que não olham, não. É, pouquinho, talvez um pouquinho. Agora, tecnologia, se vai sumir a estria, eu não sei. Talvez vai amenizar o caso aí, como nós vimos na reportagem. Maria Cândida, agora eu deixo com você. Chega de estria, vamos falar de bolo, né? Afinal, hoje é dia de festa. E o filho da Dona Maria está aí com você. Aliás, beijo pra Dona Maria, né, Afonso? Dê o recado pra tua mãe aí. A gente está falando de aguestria, de celulite, de tudo. E aí a gente vem pro bolo, né, Afonso? Lógico. Tudo bem? Quem é a Dona Maria? Dona Maria é minha mãe. É? E você começou a cozinhar com ela? É, a gente começou... Minha mãe tem uma escola de bolo há 50 anos. Nossa, 50 anos. No mesmo lugar, no mesmo endereço, que em São Paulo. Onde é? Na Vila das Mercês, perto do Ipiranga. E ela fazia bolo, dá aula de bolo, né? Minha irmã, Isamara Mancio, também dá aula de bolo. É, super conhecida. Daí você se rendeu ao bolo. Eu trabalhava em hotelaria, um dia cansei e fui fazer bolo. E isso faz quanto tempo? Faz 8 anos agora. Nossa, que legal. E você veio com a vental? Eu amo bolo. Eu amo bolo. Até quem quiser, pra entrar no meu site é fácil. Euamobolo.com.br. Ai, que ótimo. Eu amo bolo. Mas, peraí, eu amo... Eu, coraçãozinho, ou eu amo bolo? Eu amo bolo.com.br. Bom, Afonso, hoje é o nosso aniversário, você sabe, né? Parabéns. Um mês, obrigada. Nossa, parabéns. Um mês de programa. Então, a gente chamou justamente por isso, pra fazer o melhor bolo, mais maravilhoso, que a gente vai gostar mais. Eu tenho certeza que vai ser o melhor bolo. Sabe que a diretora adora coco. É verdade? É coco. Então, eu fiquei pensando, eu vou fazer o quê? Um bolo, outra vez, só recheio de coco? Não, então amassa, vai coco. Tá, então amassa com coco. Amassa com coco, recheio, doce de leite e bastante coco. Ai, que delícia. Que molhadinho. Aliás, você vai comer daqui a pouco. Aliás, eu tô sentindo até falta um pouco do meu coco aqui, porque ela passou aqui e comeu o meu coco. Tá absurdo o negócio desse. Não pode comer assim, hein, Márcia? Bom, vamos começar. Primeiro os ingredientes, né? Vamos começar. É um bolo fácil. Como eu digo, até as crianças conseguem fazer. Desde que a mamãe fique por perto, tranquilo. Oito ovos, 350 gramas de açúcar, 350 gramas de farinha de trigo, duas colheres de chá de fermento e uma xícara e meia de coco ralado. E pro recheio, um quilo e meio de doce. Um quilo e meio de doce de leite, é isso? É, só isso. Nossa, só isso. Meio quilo de coco ralado e cobertura de chantilly. Bom, esses são os ingredientes que a gente vai usar no bolo. Agora eu quero ver como você vai colocar um quilo de chantilly, um quilo e meio, né? Porque nós vamos fazer... Isso é fácil. Olha, se você não anotou, você entra na nossa página facebook.com barra programa Tudo Pós. Vai estar lá ou à tarde ou à manhã de manhã e já está lá pra você ver. Vamos lá, Afonso? Então vamos lá. É assim, ó. Eu gosto sempre de fazer coisas práticas. Olha que bonito o bolo. Eu tinha que interromper. Olha, lindo. Parabéns. Hoje ele está com uma decoração em papel arroz ao lado do bolo. Normalmente as pessoas só colocam o papel comestível em cima do bolo. Esse papel é comestível? Esse papel é comestível. Ah, não sei se eu vou comer não esse papel. Se você quiser comer, ah, se quiser comer, come. Se não quiser, não come. Não tem problema. Desde que fica a decoração ali, está valendo. Aí é assim, ó. A gente colocou a decoração com o logo de vocês. Mas se a pessoa em casa quisesse, ela podia fazer um floral, fazer algum detalhe diferente e ela vai ver que não vai ter trabalho quase pra fazer isso. Pode colocar o nome. Pode colocar o nome. Pode colocar personagem infantil, fazer uma faixa legal. Ah, que bacana. Esse bolo tem quanto? Quantos quilos? Esse bolo deve estar com uns 3 quilos, quase 4 quilos. E dá pra quantas pessoas? Olha, depende de quem corta, né? Você deve cortar três pedações, né? Você corta duas vezes. Mais ou menos de 20 a 30 pessoas. Vamos começar com a massa aí? Vamos começar. Então é assim, ó. A massa é tranquilo. Os oito ovos inteiros, sem a casca, a gente vai colocar na tigelinha e vai colocar também o açúcar. Tá. Ovo, açúcar e bate. O ovo, açúcar. E assim, a gente... Eu não coloquei aí na receita porque às vezes tem gente que tem fácil e tem gente que não tem. Então, quem quer tirar rápido o sabor do ovo, pode pôr um pouco de essência de baunilha. Que é bem legal. Então isso nós vamos colocar pra bater. Até no mercado tem uns tubinhos bem pequenininho, que custa em média 2 reais. De baunilha é aquele marronzinho, não é? Isso, mas essa que eu tô usando é a essência de baunilha branca, ela é clarinha. E tem uns potinhos pequenos que custa 2, mas às vezes o de 1 litro custa 5. Então é melhor já comprar o de 1 litro, deixa em casa e usa de vez em quando. Pode começar? Pode. A gente vai bater o... Já bateu. Pode falar. Pronto, agora a gente pode falar Porque não dá pra falar com a batedilha Porque fica muito barulho Foi rápido, né? Foi, nem um minuto Não, mas em casa você vai ter que bater mais Tem que bater quanto tempo? É assim, em média uns 15 minutos De 10 a 15 minutos Deixa batendo Porque conforme você vai colocar e bater Ele vai dobrar o volume ou até mais Então quanto mais bater, mais fofinho vai ficar seu bolo Certo Não pode ser na mão, tem que ser na batedeira, né? Ah, peraí Não, já pensou que a pessoa não tem batedeira? Vai deixar de fazer um bolo? Não, vamos bater na mão Pega um fuê Ou então pega a colher Pega dois garfos e bate Não é? Pensa, a pessoa não tem batedeira Bate lá em quantos mil? Uma hora, né? Você já imaginou? A festa é daqui a pouco Acabou a energia em casa Você vai ficar sem fazer o bolo? Não Ou vai ter que correr na padaria? Não, vamos dar um jeitinho aí Bate, dá pra bater, não tem problema não Certo Só tem que tecer mais tempo, né? É, vai demorar mais Então vamos lá Então tem os ovos e aqui a farinha E açúcar e a essência de baunilha Aí nós vamos fazer o seguinte Colocar a farinha e o coco Só que pra colocar a farinha e o coco ali Nós vamos colocar, misturar a farinha com o coco E por que você faz isso? Pra ele ficar mais juntinho na massa Porque senão ele pode descer tudo E aí você vai ter o coco só numa parte Só embaixo Então a gente vai misturar Ó, dica imprecedível essa Porque senão o coco fica tudo Isso daqui é a mesma coisa se a pessoa quer colocar nozes, por exemplo Se quiser substituir o coco por nozes Ou castanha, alguma outra coisa Faria da mesma forma Então vamos lá A gente vai colocar Eu sempre falo assim, ó É, vamos colocar aos poucos E mexer com o fuê Porque se você colocar tudo de uma vez Ele, quando a gente colocar Ele vai chupar o líquido E aí você vai ter menos líquido na sua massa Entendi Tá? A gente tem que lembrar que ainda vai o fermento Então eu já vou colocar o fermento aqui Ah, pra quê? Tem gente que vai falar Não, eu só coloco no final Eu já coloco antes Porque aí eu não esqueço no final Porque você esquece geralmente dos ingredientes Se às vezes você tá fazendo tanta coisa O telefone toca Aí você fala Não, deixa lá Daqui a pouco eu vou continuar Aí você vai atender alguém e tal E esquecer o fermento Então eu já misturo Normalmente quando eu coloco a farinha Eu já coloco o fermento, tá? Põe tudo aí Não, aos poucos Ah, é aos poucos Aos poucos isso Aos poucos Aos poucos a gente vai Misturando Você pode assim me ajudar? Posso, claro Por favor Aí você vai colocando aqui pra mim Virando assim aos pouquinhos Eu já vou mexendo A gente já consegue fazer mais rápido Isso Tá bom? Tá ótimo Pode ir colocando aqui E quando a gente vai colocando aqui Eu vou chamar o Rafa pra ele dar um recado pra gente, tá? Qual aí de casa? Perguntinha O que vocês fariam com 50 mil reais na mão? 50 mil reais, hein? É possível dar entrada num apartamento Reformar a casa Pagar as dívidas Investir no seu futuro Dá pra fazer muita coisa E olha Esse dinheiro pode ser seu na promoção campeão Mas pra isso É preciso ligar 99645-0917 Opção número 7 Vou repetir pra vocês, hein? 99645-0917 Opção número 7 E você vai ganhar ainda 10 chances Pra concorrer ao último prêmio De 50 mil reais É dinheiro demais E ainda tem os 10 prêmios Perdão, hein? E ainda tem os prêmios De 10 mil 10 mil reais Um desses prêmios saiu ontem Outro sai no próximo sábado E você pode ser o próximo ganhador A próxima ganhadora Mas pra isso Tem que correr Tem que ligar Essa é a última quinta-feira Da promoção campeão Telefone aparecendo de novo aí no seu vídeo 99645-0917 Opção número 7 Vai ficar de fora dessa? Ligue, participe Quero ver você de bem com a vida Com 50 mil reais no bolso Agora, vem comigo Porque eu tenho sessão De beijos e abraços pra vocês É isso mesmo Beijos e abraços Pra quem tá assistindo O nosso Tudo Posso Nessa manhã de quinta-feira Festejando com a gente Esse um mês de programa A gente começa cumprimentando A Letícia e o Adriano Lá de Minas Gerais O Assis Franzoni de Araras Também a Ludmilla Que diz sempre Aprender as nossas receitas Ela faz lá em casa A Tereza Alana E o Dudu Barbosa Do Ceará Nilzete Santos De Rondônia Eu, La Paula De Minas Gerais Viviane Alves E o Matheus de Andrade De São Paulo E pra fechar O Gustavo Prado De Campinas Gustavo, abraço Beijo e abraços Pra toda essa galera Ligadinha aqui no Tudo Posso Maria Cândida Beijo e abraço Pra você também Obrigada, Rafa Daqui a pouco a gente dá mesmo Beijo e abraço Bom, eu fiquei muito feliz De ouvir você falar Ceará, Rondônia Que legal esse pessoal Que nos assiste Muito obrigado pelo carinho mesmo Espero que vocês prestem atenção Na receita E façam aí na casa de vocês Direitinho Olha que bolo maravilhoso No caso é o nosso aniversário Mas podia ser qualquer aniversário Ou qualquer comemoração De casamento Enfim Também De criança E se tiver dúvida Depois liga pra gente Que a gente resolve Bom, você misturou tudo Já misturamos com a sua ajuda Ah, obrigada Não é? Excelente cognarista Aqui do nosso lado Então, olha lá Agora nós vamos fazer o seguinte Colocar isso daqui Numa forma Essa forma é de quanto? Essa forma aqui Por um acaso tem 25 centímetros E ela tá untada Só na parte de baixo E por quê? Porque pra quando a massa crescer Ela ficar grudadinha aqui do lado Se você untar ela em volta Quando ela crescer Ela pode murchar E pode desgrudar da forma Então a gente prefere E eu prefiro fazer só embaixo A gente unta Com margarina Coloca um pouquinho de farinha E aí a gente coloca Eu pensei que se você não untasse Grudava na forma Então, ela Exatamente Ela vai grudar Ela gruda Esse é o objetivo Ele grudar pra ele crescer E aí você põe uma faca Aí depois pra tirar Ah, você já sabe tudo aí, ó Põe a faca pra tirar E ó, oleza Esse é o básico Pelo amor de Deus Olha lá, vamos lá Deve tá bom esse Eu sempre gostei de comer um pouco Quando eu era pequeno Sabe, pedaço Daí comia quente Sempre gostei Assim? É, sabe quando fica quentinho Assim, sai do forno Ah, sei, sei Aí não tem jeito, né Mas sabe o que eu fazia? Eu pegava a parte de cima E aí quando virava Ninguém percebia Que tinha comido, entendeu? Ah, que truque bom esse, hein Você fica ensinando aqui de ensada, né? Fazia assim, assim, assim Daí virava o bolo Ninguém percebia Que bom, hein? Ótimo Agora sim Nós vamos colocar no forno 180 graus Em média uns 40, 50 minutos Certo Depende do forno Tem forno que tá lá 180 graus Vai ficar uma hora Tá? Às vezes o forno tá vazando um pouquinho Então, vamos deixar mais ou menos isso O forno é aqui Já tá regulado 180 graus Ótimo Agora a gente vai precisar Do recheio Do recheio Ah, mas pra adiantar Você bateu o chantilly Não, eu já bati o chantilly Já rechei o bolo Já montei o bolo Mas você faz tudo rápido Não, não é rápido A gente vai fazer devagar A gente explica Olha que beleza Você já tá querendo comer Quer mais uma colher? Não é isso? Deixa eu experimentar um pouquinho Isso aqui é o chantilly com o chantilly com o que? Então depois que a gente faz o bolo E a gente recheia Eu gosto sempre de montar E já colocar no freezer Até que frio É Não, é uma dica legal assim Porque a gente na correria Tem tanta coisa pra fazer Então, às vezes não tem o tempo De fazer o bolo num dia E decorar no mesmo dia Então o legal é que dá pra você fazer Montar Coloca no freezer Aí no dia da festa Você tira do freezer E faz a decoração Aí vai fazer a decoração Com pasta americana Com chantilly Da forma que quiser E você já tem um no freezer Não é? Temos um no freezer Você pode me ajudar por favor? Claro Opa Tá pesado hein? É pesado esse bolo Tá pesado Não é leve não Então vamos lá Aqui ó Eu montei Pra montar aqui dentro Eu coloquei Um saquinho plástico Aí você não tinha falado né? É, mas eu tô falando agora Tem que colocar o saquinho plástico Depois de assar E passar a faquinha Que você falou em volta Pra sair O que que a gente faz? A gente passa a faquinha em volta E às vezes ele ainda vai ficar grudado Você já percebeu isso? Já O que que você faz então? Quando ele fica grudado Eu deixo meio capenga mesmo Não, se ele tiver Eu tiro ele metade Você tira né? Eu vi isso aqui agora a pouco também Então é assim Tá vendo? É o que as pessoas fazem geralmente É o que acontece né? Então é assim Se tiver o bolo ainda grudado embaixo Mesmo você passando a faquinha Tá grudado Não tem problema Você tenta Não deu pra tirar? Vai pro fogo um pouquinho Aquece embaixo Aí ele vai aquecer Derrete aquela margarina que você passou Aí você vira Fica fácil Tá certo Aí depois que você esfriou Montou tudo bonitinho Ele fica assim Ele vai ficar assim Aí a gente vai colocar num tabuleiro Que eu já trouxe ali Isto E tem doce de leite Você vê que até o tabuleiro é recheado Então não tá fácil Ah isso aqui não vai né? Isso daqui é pra aproveitar Pra montar Pra ficar um pouquinho mais alto Só Você viu que até o tabuleiro Já vem recheado né? Então eu não entendi Isso daqui é o seguinte A gente que precisa transportar o bolo Precisa dar uma coladinha nele Se a gente não colar O bolo pode deslizar na tábua Daí não dá né? E aí no transporte Você chega na casa do cliente Tá metade do bolo pra um lado E metade pro outro lado Então Então você põe um pouquinho de doce de leite Eu coloquei o doce de leite Porque ele tá mais firme Poderia ser o que mais? Pode ser Se a pessoa fez o bolo com brigadeiro Pode colocar o próprio brigadeiro Ou uma trufa Aí não tem problema Legal Tá? Então aqui a gente vai Colocar Virar Vai dar uma centralizadinha Acho que tá mais ou menos E Nós vamos tirar aqui Hum Olha que delícia Olha ele já tá com doce de leite Gente que delícia O bolo tá todo recheado Meu Deus E o legal é que assim ó Dá pra você ver Que tem recheio né? E tem bastante recheio Não é? Porque as vezes vem pouquinho de recheio É Eu prefiro vender bolo com recheio Tem gente que Que quer só ganhar o dinheiro Só vende a massa né? Só a massa não Sabe o que eu não entendo isso? Lá perto da minha casa tem um lugar Que vende bolos caseiros Eles falam assim Bolo de fubá Eu falei assim Mas por que as pessoas compram esse bolo? Não fazem em casa? Mas é porque é mais prático Pensa bem Mas é bolo assim sem nada Bolo de laranja Não Não é sem nada É sabor laranja É sabor coco É sabor chocolate É pra tomar qualquer cafezinho Sabe quando eles vendem? Eles vendem a 10, 12 reais 12 reais E pra fazer quanto que custa um bolo de fubá? Um bolo de fubá? Uns 6 reais mais ou menos Então as pessoas compram Compram E tem lugar que você passa que as vezes tem fila também É verdade Ela tá sempre cheio Virou moda Entendeu? Virou moda Então agora o que a gente vai fazer? A decoração Eu vou usar o chantilly Peraí Antes Antes Como que você colocou esse Você cortou aqui o bolo Pra colocar doce de leite? Isso Então ó Naquela forma Aqui na forma O que que eu fiz? Eu coloquei o saquinho plástico Aí eu tirei a massa Cortei em várias camadas E põe a faca assim É põe uma faquinha Aqui minha faca é enorme Então passa de uma vez só quase Aí até falaram Nossa como ele corta fácil Mas é a faca que ajuda Não sou eu não Cadê a faca? A faca acho que tá nas minhas coisas Alguém pode pegar aqui atrás Se pegar é um facão É um facão Tá na minha caixa ali Uma faca grandona Aí a gente corta por fase aqui E vai recheando Rega E vai recheando Rega com o que? Rega pode ser com Igual aqui Hoje eu reguei com guaraná Mas se tivesse um leite de coco em casa Poderia ser com leite de coco Ficaria mais coco ainda Olha a faca apareceu Ah a faca apareceu É uma pequena faquinha assim pra cortar Você vê que é mais fácil Tá Tem que ter um facão então Um facãozinho Já tá bom Toma cuidado né Pra cortar Então a gente montou E vai fazer a decoração Decoração é fácil A gente antes Só tem que lembrar De dar uma limpadinha No tabuleiro Até aquele papel comestível ali Eu mesmo que faço Ah é você mesmo É eu que faço as impressões Então vamos lá Pra decoração Então a gente usa o chantilly Muito fácil aqui A gente alisa Em cima Ali naquele lá Ali naquele lá Eu até O que tá De amostra ali Você vai ver que a gente até colocou O Um pouco de coco em cima É Ele tá decorado Com um chantilly também De outra cor Pra gente colorir o chantilly É só usar aqueles corantes Tá E bater É E mexer bem Antigamente o pessoal falava Ah anilina Anilina Que ela é bem líquida Ela é muito Fina Não vai te dar uma consistência legal Então o que é bom você Utilizar São gel de confeiteiro Que é em gel mesmo Ele é mais consistente Fica mais fácil Pra gente poder trabalhar Olha que delícia gente Ele faz super rápido É Aqui do lado É assim ó Eu tô fazendo mais ou menos Só ver a gente Deixa uma parte aí Mas pro pessoal Entender em casa Ó Tô passando A espátula Eu coloquei uma forma embaixo Porque fica mais fácil Da gente rodar o tabuleiro Certo Não precisa comprar aquele Que o pessoal chama de bailarina né Vai falando Vai falando Aí O que que a gente faz Eu tenho uma pecinha aqui ó A gente paga um real Dois reais E Você vai pentear O teu bolo Pra quem quer colocar O papel arroz É só Alisar Quem não quiser Colocar o papel arroz O que que vai fazer Vira o contrário E vai ter Uma marca No bolo O papel arroz Como que a gente coloca A dica legal é Passa um gel Eu tenho aqui O papel arroz Deixa eu ver Pode comer assim? Pode Pode comer assim Pode comer Tem o mais grosso E o mais fino É Não tem problema Parece um pouco papel mesmo né É papel Tipo Tipo óstia Tipo óstia Aí o que que a gente faz A gente coloca em volta Passa o gel de confeiteiro atrás E aplica em volta Não pode aplicar assim direto? Quem quiser aplicar direto E não tiver o gel Pode Deixa secar bem O chantilly E aí aplica o papel comestível E aí põe na geladeira Não põe na geladeira E já leva pra mesa Pra servir Ah Já ficou na geladeira É isso Já ficou na geladeira Isso Vamos lá cortar esse bolo Vamos ver se Se dá O Rafael já tá pronto Derrubando tudo Você quer cortar? Vamos Eu e eu Vamos cortar Vamos cortar os dois Maria Cândida Afinal é um mês de programa É de baixo pra cima E faz o pedido De baixo pra cima? De baixo pra cima Aqui ó Vamos lá Três, dois, um E opa Eee Prontinho Agora Afonso A técnica é sua A técnica é sua Enquanto Afonso Corta o bolo Aproveita aqui E manda um beijão Vem comigo Maria Cândida Olha Super beijo Pro Roberto E pra Aparecida São os pais Da Priscila Carolina Pros irmãos também Pros Jefferson E pra Miriane Pra sobrinha Milena Pra todos Na cidade De Senhora da Penha Onde fica a Senhora da Penha? Você sabe produção? Enfim Beijo grande Beijo pra vocês Beijo e abraço Obrigado Pela companhia de vocês Tá aí Recado dado Da Priscila Carolina Campos Dias E pra toda a sua família Olha o tamanho do bolo Pedacinho eroso Olha Que isso Aqui deve ter É o almoço Mil calorias É o almoço É o almoço Eu quero Garrafa Eu quero que você coma esse papel aqui Pra você ver Eu que comei o pedacinho de papel? É Come o papel É bom o papel É bom Nunca tinha visto esse negócio Lembra casquinha de sorvete Sabe casquinha de sorvete? É verdade Sinta, Afonso Gente, nós vamos saborear esse bolo Oferecer pra todos vocês Que durante esse primeiro mês de existência do Tudo Pósso Nos acompanharam ao vivo aqui Pela Rede Família A todos os nossos convidados A pessoa do Afonso, né Afonso? Tá representando os nossos convidados Agradecer a todos os que fizeram Obrigado E é claro que oferecer também A nossa querida produção Sem vocês produção Isso nada seria possível E a nossa diretora, Márcia, né? A nossa querida Márcia Brechó Beijo pra todo mundo Feliz aniversário pro Tudo Pósso Primeiro mês de existência Amanhã às 10 horas Tem muito mais pra vocês É isso aí, gente Um grande beijo A todos vocês Agora a gente vai Vai provar esse bolo delicioso Que a gente não falou ainda Como que tá, né? Vamos lá Em nome de todos vocês Aí, ó Hum Muito Tchau Tchau